Vem me acalmar Em meu coração A um deserto Vem me acalmar Vem me consolar 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 Amém. 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 Ó Pai, com tuas mãos, meu Pai Senhor, tu és a Deus, Pai Que não faz acepção de pessoas Deus Não tem o pobre Não tem o vivo Perante o dia eterno, nós somos todos iguais Senhor, eu não sei o nome dele Mas tu sabes, meu Pai Que é ele, o nome sob o nome O deitar e levantar Pai, em nome de Jesus Cristo Eu abençoo essa vida Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pai, que nessa Sobre uma utilidade, eterno Não sei o que vai ser na boca dele Meu Deus, mas o Senhor usa A vida que o Senhor quer Meu Deus, ele não está tentando Pé de pé, Pai Mas nós vamos ajudá-lo E que teu Espírito, meu Pai, venha tomar Ponto dessa vida, Pai Vamos ajudar ele, Pai, entende, em nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia, Deus Eu não estou entendendo nada, mas eu vou jogar na mão dele E deixa Jesus trabalhar, hein Eu gosto de cantar Gosto de cantar? É Muito? Chitãozinho Chitãozinho? E o sororão? Sororão Sororão Sororão, não é? Sororão, não é só chora É Porque o chitãozinho a gente se alegra Pouca coisa Pouca coisa? Pouca coisa? Não A igreja está diante da igreja aqui Sim Ajuda aí, Pai Ajuda aí Ajuda aí, Jesus Eu vou ler a glória da glória da glória da glória da glória da glória da glória Eu não vi Chitãozinho Chitãozinho, solta aí Solta aí Vamos lá Vamos lá Aleluia Consegue também Consegue a gente ajudar Em nome de Jesus Vamos Aleluia Oh Aleluia 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 E meu sentimento Vem se eu faço É o meu bem-estar Onde tem o pé Sempre estás no pé Ah, Senhor Quantas acusações, Senhor Me julgam, Senhor Onde eu sou o Cristo, Senhor E o Senhor está vivo Mas se eu perdoo, Senhor Aqueles que me abençoam Que doemos a minha vida Que doemos a minha vida Vem se eu faço É o meu bem-estar Onde tem o pé Sempre estás no pé É o meu bem-estar 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 Em novo venha mudar, mudar meus pensamentos Mudar os meus sonhos e o meu sentimento 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 Hoje em dia o cheio da minha canção Leva-me, que não faria isso Leva-me, que não faria isso Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu não vou desistir, porque eu não vou desistir, Senhor. Lançado estava eu de sorvete. E me senti com a paz que não é perfeito. É a intenção, é seguir, é ver. Oh, carvalho do céu, eu fui esperado pelo vento. E o padre joguera o vento. Foi eu assim, dois de ti. Oh, carvalho do céu, eu fui esperado pelo vento. O padre joguera o vento. O pai joguera o vento. Eu fui esperado pelo vento. E o filho, eu fui esperado pelo vento. Eu fui esperado pelo vento. E a esperança está em ti A minha esperança está no amor e na paz A minha esperança está em ti Só tem de ti Só tem de ti A minha esperança está em ti Desistir sempre foi uma fracassada Desistir sempre foi uma fracassada Eu bato de frente com você que está desistindo a sua família Eu bato de frente com você que está desistindo o seu ministério Permanecer na graça do Senhor Só é para aqueles que estão fortes Que trabalham em mim no sangue do cordeiro de Deus E se você está aqui hoje É porque você não me comprava com sangue Aleluia! Você não me comprava com dinheiro A graça do Senhor De paz Amém Um dia Eu tive um sonho De ser feliz Mas eu não contava com as divertências Eu não contava com os obstáculos Eu não sabia o que era ser tão difícil Eu desistia Mas não, Senhor Eu não desistia Jesus Cristo Eu não desistia Você imaginaria Se o Senhor É difícil De você Eu falo para todo mundo Que é fácil viver sem Cristo Você sabia que é fácil viver sem Ele? Você trabalha Você tem carro Você tem casa Você tem vinho A hora que eu vejo Você não vê É sem Ele Um dia Eu quis saber Para onde eu vou Se morrer sem Cristo Mas um dia Eu quis saber Para onde eu ia Se eu estivesse com Cristo O que não me conhece? Eu sou pastor Rogério Preto Eu sou missionário Sou da cidade São José do Rio Preto Pela vizinha de corda O Senhor é eu Que vou trazer a mensagem Para você Eu agradeço a Deus Pela oportunidade Ele me deu E agradeço ao pastor Para o anjo da igreja Sobre a direção Do Espírito Santo de Deus Então aqueles Que estão a fé No pastor E vão desistir O Espírito Santo de Deus A palavra do Senhor Está aqui hoje Então olha Para o meu irmão Eu sou a igreja E o meu irmão Ele fala assim Para ele Desistir É para fracassar Insistir na vitória É para aqueles Que são na água E que me No sangue No bom Aleluia com Deus A palavra do Senhor Deus Deus Salve Amém Não é Deus Se acertar Nosso nome Jesus Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém 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 Eu tive a oportunidade de vir no vídeo, né? No Facebook Mas como? Como achar o pastor? Aí, Deus pediu o seu filho para graças de recorde Derecionou a nossa irmã Mara Pra achar o pastor e me convidava ele pra vir até aqui É uma jornada a longo de São José do Rio de Janeiro E quando ela ligou, disse, olha, nós temos um único dia Mas qual é esse dia? Ele disse, olha, fica treino Glória a Deus Jesus está no negócio Porque nós começamos essa campanha Lançando a rede Pra nós não cantarmos que as pessoas estão perdidas Pra que o senhor venha em viajar Então, nessa noite Não importa o quanto nós estamos Mas se cada um de nós estamos aqui Porque nós somos Direcionados e convidados pelo Espírito Santo Eu glorifico a Deus Pela vida Do pastor Rogério Brito Pela sua esposa, Cristiana Rose É um prazer imenso É um prazer imenso que temos aqui Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem a minha inserir É uma inserir E a certeza que você vai exercer E quando nós passamos e passou na rua E as vezes olhamos alguém Desse jeito Visto essa forma Sabe? É na hora que nós, às vezes, agimos como Como que estava aquele Samo летão jogado lá Passou o sacerdote Passou um lado Veio o Levita Passou um lado Aí veio, veio lá O homem salientando olhou para aquele Homem que estava lá Caído e foi lá Não olhou Se ele era religioso Não olhou nada disso Ele foi lá e fez com a mão Aleluia Agora falo um pouquinho Quantas vezes Que você precisou de Jesus E a todas as vezes Ele estendeu a mão Todas as vezes E nessa noite o Senhor Jesus está aqui Para curar Para renovar E quero passar para o pastor Rogério Vou dar continuidade Irmãos Cada glória que você dá É uma vez Não se carrega Eu peço agora O Senhor vai a paz O Senhor é o nosso piloto É muita vontade Isso ocupa essas vozes E aplauda Jesus Que a gente Deixou a minha vida A Jesus que a gente Deixou a minha vida A Jesus que a gente Deixou a minha vida Deixou a minha vida Também nasceu no mar É isso Jesus Sabe que ela goste de novo O Senhor vai a gente Fique à vontade Deus abençoe os amigos Em nome de Cristo Fique à vontade Irmãos Amanhã é domingo Aqui em Braga Que a gente trabalha Não podemos até fazer Uma vigília Aqui nessa noite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senhor Fique à vontade Deus abençoe os amigos Glória Se põe sobre os seus pés Em nome do Senhor Jesus Pega a sua espada E vamos lá Na palavra de Satanás Abra a sua vida Em nome do Senhor Jesus No livro de revelação A nossa irmã do João Apocalipse 22 Abra a sua vida Apocalipse 22 Glória a Deus Exaltar e glorificar O mal do nosso Senhor Jesus É só A mente a Ele E a glória A honra Aleluia Amém Amém Você pode ir um pouquinho mais De fundo Com a gente Isso O anjo Também lhe mostrou O rio Da água Da vida Brilhante Como cristal Que está Do trono De Deus E do Cordeiro O anjo Lhe mostrou A água Da vida Que saia Do trono Do trono Do Senhor Resplamecente Com o cristal E do Cordeiro Tomai Sonsanto Em nome Do Senhor Jesus Pastor Não entendi Nada Um dia Eu tive Sete Um dia Eu tive Fome Um dia Eu fui jogada No fundo Do poço Mas o Senhor Com a sua Bem-vindade O seu amor Árabe Incondicional Ele teve Graça Na minha vida Como ele Teve Graça Na sua Vida Também Aleluia Se você Está aqui Hoje É porque Você É o milagre Do Senhor